Eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se você ama o hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Passaram o álcool na mão, JP nas ideias e arquiteto Vou te dizer, deviam ter trazido SBP Porque tem aqui dois insetos Eu faço o verso que é feto Cê tá ligado que agora eu afeto Por isso que enquanto você não tremo Cê só faz o demo e o verso completo Ei, passou o álcool na mão Sabe que agora RZ já consome Mas você passou o álcool na mão Só de ouvir na batalha o meu nome Ei, cê respeita, sabe que agora mano Cê nunca peita que quando eu faço o fim do bom Meu mano, seu ouvido não entende de hip hop e rejeita Só que cê sabe, cê é fraco, cê é louco Te bato, meu mano, cê é mau retalhado Você nem entende, agora nós tá empatado na matriz Mano, vai ser desempatado Então se liga, cê é louco, meu mano Cê sabe, te mato com o flow Não é SBP nem raid Desculpa, eu sou jogador, é by go Nós tá empatado, cê sabe, cê é fraco Por isso que agora que eu vou te dizer Nós já batalhou? Tá um a um? Quem que é você? Vou te bater Tá tendo um verso aqui Sabe que agora meu parceiro é o empate Por isso que você não tá pronto pro combate Se tá um a um, hoje é o desempate Porra da hora, chama de inseto Quer matar até com SBP Mas cê não vai conseguir suas crianças Com esse flow chiquit das SBT Então dá licença que eu faço rima Só para você aprender Cê quer me simpatar, mas aqui não é matriz Cê é estudante, só cê chegou a esquecer Pode falar, mano, é SBP Só que cê sabe, essa é a dica mumila Você nem entende, cê perde pra mim Com o moto, a te levou na mochila Então se liga, cê é louco, cê perde Você não entende, meu mano Você tá ligado que eu sou ligeiro Nesse beat, você sabe, né matriz Cê não ganhou de mim no terceiro Eu não ganhei de você no terceiro Eu nem lembro, cê não tá entendendo Eu faço o verso por isso que agora Sabe que eu tô te surpreendendo Realmente não é SBP Eu vou trampar e levar o meu trampo pro céu Pra que um dia meu filho seja um herdeiro Com a conta de um Abravanel Uma conta de um Abravanel Sabe que eu faço freestyle e vou improvisar Mas toma cuidado pra não ter uma filha E ela acabar sendo a sequestrar Tá ligado, tipo a Patricia Só pra quem lembra desses bang aí Desde dois mil e tantos anos atrás Mas ainda sou MC Sem preconceito, é sério, geral Você nem entende que cê vai pro céu Nesse carapa lá de Abravanel Com seus amigos, cê abre o anel Então se liga, você não entende, não tem esperança Abravanel não é negócio de pederastia Então galera, é isso mesmo Ae família, pode entrar todos com vontade, certo? Quem gostou das imãs do JP faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos PRZ Muito barulho, quem gostou das imãs do HM Entendi nada Ae, vamos de novo, só mais uma naquele pico 30 pra 2, certo? Quem gostou das imãs do JP faz barulho Quem gostou das imãs do RZ faz barulho Quem gostou das imãs do HM faz barulho JP já tá certo RZ HM Aparecido, levanta uma mão e segura só com o RZ Só com o visual, é isso mesmo Já era Levanta uma mão e segura quem gostou das imãs do HM Paralela Segura o PRZ aí Quem gostou das imãs do RZ Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Pode baixar Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte Vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro Vinte e cinco mãos com o RZ, certo? Levanta uma mão, quem gostou das imãs do HM Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, treze, quatorze, quinze Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e uma Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro Teve uma lá atrás, ó Medinha você não contou Você levantou a Medinha, não? Não levantou não, nego E aí, família, RZJPC Então, família Vamos lá, família, levantar na vontade também Vamos lá, vamos ver Aqui começa JP começa, quatro meses de cada, certo? Vai, levanta a mão, sem vontade Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Todo mundo, quem não levanta a mão Batalha dos estudantes Essa é a nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes E todo mundo ama Eita, caralho! Eita, desgrama! Eu não vim pra coitar sua brisa Observando a sua camisa É até de uma santa feia Só que o seu rap é consagrado A sua rimana é santa e é feia Mas não é santa ceia Sabe por que, meu parceiro, eu tô no improvisado Quando eu nasci, eu fui santificado Eu não permito nenhum Judas aqui do lado Cê não permite um Judas do lado Cê fala até de santa ceia Bota um beat nordestino Pra eu te dar uma santa feia Cê tem que entender a minha situação Sabe o que eu faço de improvisação Eu honro todas as minhas raízes E quando eu rimo é sempre de coração Eu também honro as minhas raízes Tchupac, big ou notório Eu não preciso de beat nordestino Bermes se se adaptar ao território Isso que você não tá entendendo Eu vou trazer uma adaptação Eu sempre vou permanecer no solo Esse que é o flow, é o camaleão Claro que eu me adaptei Sabe que eu faço freestyle Que eu nunca intercalo Eu cheguei aqui na sua cidade Tô matando os MCs aqui em São Paulo Sabe que eu faço freestyle Que é bom Mas na freestyle você não é notório Chega na minha Bahia Eu quero que você ganhe no meu território Mas cê sabe, né, meu mano Que eu bato agora que eu sou MC Já batalhei até contra o Jayá Desço o Pelourinho e faço sem subir Então, você vai embora Sabe que rimando meu parceiro Eu falei de Abravanel Por isso que rimando meu parceiro Cê é cruel Eu vou descer pro chão E cê vai subir pro céu Você matou o Jayaluki Vai me mandar pro Pelourinho Mas falta dois meses pro final do ano Proficar da cabeça ao Pelourinho Então, cê respeita o rap Fica ali pra outra improvisação Claro que cê se matou o Jayá aqui Quero ver cê matar na nossa região Quero ver matar na nossa região Sabe por que que essa é a enquete? Vai acabar o ano, né, cuzão? Eu sou o Loro e você que é o Pivete Então, você vai embora Sabe por que cê não faz o rap na entret? Você é tipo MC que é safado Eu tô ligado na beck, tem canivete Mano, cê sabe que eu sou o Pivete Sabe que eu faço rima de improvisado Eu sou o Pivete da Pipoca e você é o Pivete Zilo Close em um bloco enquadrado Pega a visão só pra quem entendeu Quem tá à frente do tempo Quando eu faço freestyle que é louco Cê é magrinho Solta uma brisa e cê sai voando com o vento Né, mo família, cês ouviram a cima, certo? O moleque é brabo Por ordem de rima, vota com vontade Quem gostou das rimas do JP faz barulho Diferentemente, barulho e os barulhos PRZ Barulho com vontade daquela forma Mais uma vez Se não é mão, certo? Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho Diferentemente, barulho e os barulhos PRZ E aí, mão família, mão Jotinha Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do JP Vou contar Vai no Bisu, certo? Levanta uma mão quem gostou das rimas do RZ RZ, próxima fase, parabéns JP, RZ